É o tapajé, tá certo? Então, na próxima semana já devem estar também iniciando os trabalhos. É o primeiro trabalho de verificação de cada trecho, depois o trabalho de tapa-buraco, para depois o trabalho de precipagem. Acho que é um trabalho que demora 60 dias. Estava conversando aqui com o construtor, se ele terminava dentro do mês de dezembro, se não terminar dentro do mês de dezembro, com certeza no mês de janeiro termina. Acho que antes da quadra invernosa, evidentemente, há anos que já que em dezembro, janeiro, começa a chover, mas, obviamente, o nosso período de chuva, que chuva forte é fevereiro e março, então, com certeza de que a gente vai coincidir, para que Deus mande muita chuva para a gente e nós tenhamos também, mais com essa produção, uma estrada boa, que é a estrada que lhe de tapoca e tapajé. Felipe, aqui próximo, onde a gente se encontra, nesse momento, um trecho, ele foi cortado por uma chuva, uma quadra invernosa desse ano. Esse trecho será refeito? Será refeito, nós tivemos aqui o problema. O problema não foi só do trecho, na verdade, há um bueiro aqui, o bueiro foi fechado, né, pela população, por razões diversas, e aí o trecho foi cortado. Foi recuperado ano passado, ainda em uma situação paliativa, mas agora, com a recuperação que está sendo feita, vai ser tudo recuperado e vai dar um conforto para a população que vai trafegar aqui, não só por este trecho, mas por todo o trecho da rodovia, pelos 37 quilômetros. Felipe, agora, a CE243, tem que liga em Tapajé, Uruboretama. Alguma novidade, por parte da superintendência, em que se refere à retomada dessa obra e, claro, a sua conclusão? Eu estive em Uruboretama, mais ou menos, há uns 45 dias, dois meses, há um clamor da população, a gente tentou tratar desse problema, chamamos a empresa para retomar as atividades, a empresa colocou muitas dificuldades, o contrato dela venceu e então conseguiu relicitar. Esse processo de realização demorou um pouco, já mandamos para a PGE, a PGE é a Populataria Geral do Estado, ela que realiza a licitação do Estado, está marcado para o dia 18 de dezembro, o dia da licitação, do restante do trecho, quer dizer, daquilo que falta ser feito. Imagino que, por todo o mês de dezembro, se conclua o processo de tratório para que em janeiro, se não eu, o governador, ou então o próprio secretário, possa dar a ordem de serviço para que a gente possa entramar essa obra. Talvez até no final, em termos de prazo, às vezes também acontece que as empresas que participam da licitação, uma recorrer, enfim, tem alguma briga administrativa no sentido de algum questionamento sobre o processo de tratório, mas isso não acontecendo, acredito que no final de janeiro a gente possa reiniciar as obras lá. É uma obra importante, uma obra que já vem se arrastando há um bom tempo, antes da criação da sopa, é só para um órgão novo, para quem não conhece, já tive a oportunidade de falar na Rádio Atitude, mas a sopa é uma junção de dois órgãos que o governador decidiu fundir, é o Departamento de Estradas e Rodovias e o Departamento de Arquitetos e Engenharia. Esses dois órgãos foram fundidos para que não tivesse um órgão único que cuidasse de obra do Estado. O secretário de Deputação, o secretário de Saúde, o secretário de Segurança tem que estar preocupado com as atividades finais. O secretário de Deputação... O secretário de Deputação, o secretário de Deputação, o secretário de Deputação,